A gente se encontrou, a gente se gostou Eu já tava boba quando você me olhou A gente se perdeu, a gente se entendeu Mas foi de sumiço o chá que você me deu Mas quem sou eu, nesse mundo de opções Você não me escolheu Se o que você queria era me enlouquecer Então cê tá fodida, sou mais louca que você Pareço um alvo fácil, mas eu sei te confundir Sei que eu apanhei amor, mas eu também bati E nessa guerra fria, o fogo consumia O fogo consumia Sentimento arte, sei que o final faz parte Nosso lance era bonito, queria me ver contigo Agora quem não quer sou eu Já cansei de tanta graça, descobri a tua farsa Sei que eu tô bem sozinho, vou seguir o meu caminho Já era me perder Mas quem sou eu, nesse mundo de opções Você não me escolheu Se o que você queria era me enlouquecer Então cê tá fodida, eu sou mais louca que você Parece um álbum fácil, mas eu sei te confundir Sei que eu apanhei amor, mas eu também bati Então vai, a minha mão vai ver, não volto mais Quando o lance é forte assim não se desfaz Baby, se quiser ficar comigo, vem Tenta voltar, o lado da minha mão vai ver, não volto mais Quando o lance é forte assim não se desfaz You fast, you fast, o faced Ooh Eu soube que eu soube, eu soube que eu soube Eu soube que eu soube, eu soube Eu soube, eu soube